Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria. Hoje eu quero falar com você sobre as funções do consultor de alimentos. Se você tem dúvidas sobre o que o consultor pode fazer no estabelecimento do cliente, fica comigo até o final pra você entender mais sobre esse assunto, tá? Me conta aqui já de onde que você é. Eu quero saber aonde o meio de consultoria tá chegando aí, tá? Eu quero saber da onde vocês são, de que lugar no Brasil vocês estão nos assistindo. Ou fora do Brasil, né? Sempre tem pessoas também fora do Brasil nos vendo por aqui. Já quero te desejar um bom almoço e um bom trabalho aí. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso meio de consultoria. Então vamos lá, vamos entender quais são as funções do consultor de alimentos dentro do estabelecimento do cliente, né? O que ele faz ali no estabelecimento. Como eu já disse pra vocês em alguns nossos encontros aqui no meio-dia, a consultoria de alimentos é uma prestação de serviços que o profissional da área de alimentos, nutricionistas, engenheiros, tecnólogos, cientistas de alimentos e outras áreas que têm essa atribuição. Eles prestam esse serviço para o serviço de alimentação, restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, pizzaria, churrascaria, enfim, com o objetivo de trazer melhorias, soluções para problemas e ajudar esse estabelecimento também no atendimento à fiscalização sanitária em relação à implantação das boas práticas, em relação às documentações, a capacitação da equipe, né? A padronização dos processos, enfim. Então esse profissional, ele está disponível para o cliente dele para ajudar esse cliente a fazer esse estabelecimento funcionar adequadamente. Tanto para a oferta de alimentos seguros, como também para o seu crescimento, para melhorar suas vendas, melhorar seus atendimentos e aí, claro que cada consultor vai definir qual que é a linha que ele vai seguir de soluções de serviços que ele tem para oferecer para os seus clientes. Tem consultores que preferem manter o seu trabalho realmente focado na implantação das boas práticas, então vai ajudar o cliente com elaboração de manual, de pop, de planilhas de controle, capacitação e adequação do local, né? Capacitação da equipe e adequação do local em relação às estruturas e processos. Tem consultor que já tem uma visão mais aberta desse mercado e entende que existem outras oportunidades que ele pode explorar. Então além de ele focar nas boas práticas, ele também se capacita para poder ajudar o cliente dele com o estoque, com o cardápio, com as vendas, na parte de gestão, na parte de estruturação, na parte de expansão, que por exemplo, é o foco do meu trabalho hoje. Hoje eu comecei com boas práticas, mas hoje esse meu cliente precisa da minha ajuda em relação a abrir um negócio do zero, eu posso ajudá-lo. Se ele deseja estruturar a questão do estoque dele para ser um estoque mais eficiente, com menos perdas e que realmente gira em relação à demanda dele, a gente também consegue ajudar. Se ele precisa que ajude ele com análise de vendas, com a questão de elaboração num cardápio mais inteligente, até engenharia de cardápio, se ele precisa de ajuda em relação ao atendimento aos clientes dele, a gente também trabalha com isso. Se ele deseja, por exemplo, uma ajuda na parte de contratação da equipe dele, seja para um estabelecimento que já funciona e que precisa de funcionários novos, ou para um estabelecimento que está abrindo agora e quer montar a equipe dele que vai trabalhar lá, a gente também consegue ajudar. Então, tudo isso são soluções que o consultor de alimentos pode oferecer para o cliente dele, desde que ele se capacite, ele se prepare para oferecer esse tipo de serviço, tá? E na parte de gestão estratégica do negócio, o consultor também pode trabalhar. Na parte de viabilidade do negócio, potencial de atendimento, de funcionamento, a parte de ponto de equilíbrio, CMV, né? Tudo isso, o consultor também pode ajudar. Fichas técnicas, sutulagem, aí cada consultor define a sua linha de trabalho para poder oferecer as soluções que ele tem interesse de oferecer para o cliente dele, tá? O consultor, ele pode escolher qual serviço que ele quer oferecer, em que áreas que ele quer trabalhar, tá? O que eu posso dizer para você, como uma consultora que já atua há tantos anos no mercado, é quanto mais soluções você oferece, mais oportunidades você tem. Então, se capacite para você ter cada vez mais serviços para oferecer para o seu cliente, consequentemente, fechar mais contratos. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Então, se você, por exemplo, é um consultor de implantação de boas práticas, você decidiu trabalhar com boas práticas, os seus serviços são, então, manual, BOPs, as planilhas, adequações, as capacitações. Vamos supor que o seu cliente não tenha interesse nesse tipo de serviço, mas ele quer trabalhar com redução de desperdício, padronização de processos, ele quer treinamentos para a equipe dele. Se você não é um consultor preparado para essas outras soluções, é um cliente que você vai perder, entende? Então, se você está buscando realmente ter, aproveitar ao máximo as oportunidades que o mercado de alimentação pode te proporcionar, a minha sugestão é que você se capacite para ter cada vez mais soluções para oferecer para os seus clientes. Na nossa imersão, como fazer consultoria e serviço de alimentação, a gente já traz essa visão para os nossos alunos, porque é o que a gente vive, é o que a gente aplica aqui, né? E que a gente sabe que funciona muito bem. Então, jamais eu vou dizer para o meu aluno focar num ponto só, porque eu sei o quanto que ter mais soluções nos gera oportunidades. Então, eu, na imersão, a gente já prepara os nossos alunos para aprender, além das boas práticas, mais dez serviços diferentes, onde se o cliente dele não quer boas práticas nesse momento, ele tem outras soluções para oferecer relacionados àquilo que o cliente dele precisa. E a gente também tem algumas mentorias específicas para ajudar também os nossos alunos a oferecerem os serviços mais estratégicos, focado realmente na gestão estratégica do negócio do cliente. Então, aqui no consultório de alimentos, a gente consegue ajudar os nossos alunos a ter um leque bem amplo de serviços serviços para oferecer para os clientes deles. Serviços que vão desde o funcionamento operacional do negócio até o planejamento e funcionamento estratégico do negócio. Então, nós conseguimos capacitar os nossos alunos para serem consultores realmente diferenciados no mercado, que tem mais de vinte serviços diferentes para oferecer para os clientes deles. Isso é muito legal porque qualquer problema que o cliente tem, os nossos alunos têm uma solução para oferecer. Então, eles jamais perdem oportunidades de fechamento de contrato. Isso é muito interessante para quem quer focar na consultoria como carreira e quer crescer como consultor, ser um consultor referência na região, um consultor completo. E por que que isso é interessante para você, consultor de alimentos? Porque o seu cliente vai primeiro te ver realmente como um parceiro estratégico para ele e ele não vai precisar ficar contratando outros consultores para outros problemas que ele tem. Em você ele vai encontrar a consultora que ajuda ele em todas essas necessidades. Então, aí vamos supor que ele quer entender a viabilidade do negócio dele. Aí eu tenho que contratar um outro consultor que eu nunca vi na vida. Não, com essa consultora que já tá implantando as boas práticas para mim, eu consigo também ter esse tipo de solução. Então, você consegue fechar mais de um contrato com o mesmo cliente. Então, você fechou boas práticas e ele também quer entender, ele quer trabalhar com redução de desperdício. Você fecha um outro contrato com ele de redução de desperdício. Aí ele quer entender a viabilidade do negócio dele. Você consegue ajudar ele com a viabilidade do negócio. Então, você vai fechando com o mesmo cliente mais de um contrato. Para o cliente é muito interessante para ele não ter que ficar trocando de consultores e ele já conhece seu trabalho, ele já confia em você, já sabe o resultado que você pode proporcionar. E para você também é muito interessante, porque você consegue, você não tem necessidade de ficar procurando um monte de cliente. Você consegue com o mesmo cliente fechar mais de um contrato. Então, quanto mais soluções tem para oferecer, mais oportunidades você tem no mercado. E para isso, você precisa se capacitar. Você precisa fazer um curso que te prepare para isso, um curso que te dê essa ferramenta, essa visão, essa estratégia. E na nossa imersão como fazer a consultoria de alimentação, você consegue encontrar isso nas nossas mentorias também. Então, se você está procurando uma profissional que pode te capacitar nessa área, conversa aqui com a nossa equipe que a gente vai te dar todas as informações, tá bom? Todo restaurante deve ter nutricionista obrigatoriamente? Não, tá? A RTC 216 não exige que exista um nutricionista ali, obrigatoriamente. Mas muitos estabelecimentos contratam consultores, não porque eles são obrigados, mas porque eles entendem a necessidade, tá? Porque eles percebem a importância de ter um consultor para ajudar com os desafios que eles têm ali, tá? E o mais legal do dono contratar porque ele quer e não porque ele é obrigado, é porque você consegue entender as necessidades que ele tem e os seus resultados, suas entregas estão ligadas às necessidades que o cliente enxerga que ele tem. Então, é muito mais interessante quando o cliente te contrata porque ele quer do que quando ele é obrigado, porque às vezes ele não vai te dar, não vai dar importância devido ao seu trabalho porque ele está contratando porque alguém obrigou e não porque ele tem interesse na solução que você vai trazer de fato. Então, quando o cliente te contrata porque ele quer, porque ele percebeu a importância do seu trabalho, porque você conseguiu mostrar para ele de que formas que você vai ajudar ele, é muito mais interessante essa relação e vale muito mais a pena esse tipo de processo do que quando existe uma obrigação, né, da parte dele para te contratar, tá? Então, ele contrata porque ele entendeu que ele precisa da solução que você está entregando para ele, que você vai entregar para ele com o seu processo de consultoria, tá? Mais alguma dúvida, gente? Me conte aqui. Então, o consultor, gente, ele é um profissional que ele consegue ajudar o estabelecimento em todas as áreas, todos os setores, todos os processos, todos os problemas que um serviço de alimentação pode ter, o consultor de alimentos consegue orientar, direcionar, trazer soluções, trazer estratégias, trazer melhorias, mostrar as possíveis soluções que existem. Então, o serviço de alimentação, ele funciona, né, todos os dias ou pelo menos quase todos os dias da semana e ele tem os seus desafios diários ali, né? Ele tem que funcionar adequadamente para atender a vigilância, ele tem que ter boas vendas, ele tem que ter um bom atendimento, ele tem que ter produtos de qualidade, ele tem que ter processos eficientes, ele não pode perder dinheiro com desperdício. Então, são muitas operações acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é só, quando eu falo para você, quanto mais serviços você oferece, mais oportunidades você tenha, porque não é só, um dono de restaurante, ele não tem que só se preocupar com o que a vigilância cobra dele. Ele tem que se preocupar em fazer o negócio dele dar certo para que ele ganhe dinheiro, para que ele pague os funcionários dele, para que ele pague os fornecedores, para que ele gere empregos, para que ele mantenha esse negócio. de pé, né? Então, ele tem, ele precisa de ajuda em relação aos desafios que vão surgindo no dia a dia. Então, quanto mais capacitado você for para ajudar esse dono, esse gerente a fazer esse negócio funcionar, expandir, dar certo, melhor, né? Para ele, ele, e para você também, né? Porque você vai fechar mais contrato, mas melhor para esse cliente, porque ele tem uma profissional, um profissional do lado dele, que vai ajudar ele com esses desafios que ele tem no dia a dia. Então, se capacite para isso, para que você seja essa consultora que todo dono de restaurante, no chonete, padaria deseja ter, que essa consultora que tem uma visão 360 graus do negócio dele, que entende cada operação, entende cada desafio, cada ponto crítico de controle que existe ali e que precisa ser monitorado, que precisa ser adequado, que entende de legislação, que entende capacitação e que está ali para ajudar ele em qualquer desafio que ele tenha, né? E aí, quando esse dono tiver qualquer problema, ele vai entrar em contato com você, porque ele entende que você é uma profissional preparada para ajudar ele. Sabe aquela questão de... Alguns profissionais passaram por isso, de ver o isolamento, né? E aí, o que aconteceu? Alguns donos que tinham consultores fizeram o quê? Encerraram ou pausaram o contrato com esses consultores, porque entenderam que era um custo aquela consultoria. E como eles tiveram que reduzir custos por conta do isolamento, eles pediram para as consultoras ou encerrarem o contrato ou pausarem aquele contrato até que ele retomasse, então, o negócio dele aberto, funcionando normalmente. E por que aconteceu isso com muitos consultores no mercado? Justamente por causa desse posicionamento. Para aquele dono, o seu trabalho era um custo, não era um investimento. E aí, no momento que ele passou pelo maior problema que o negócio dele poderia passar, em vez de ele ter você como parceiro estratégico dele, que ele tinha que ter do lado dele para ajudar ele nesse momento difícil, ele dispensou você. Então, analise como você está se posicionando perante o seu cliente. Ele precisa ver em você o investimento e o parceiro estratégico que ele precisa. Porque aí, nesses momentos de crise, quando ele tiver qualquer problema no estabelecimento dele, ele tem que ligar para você e pedir a sua ajuda, a sua orientação, o seu direcionamento e não tirar você do negócio. Entende? Então, analise como você está se posicionando. Você está tendo aquela consultora necessária que o seu cliente precisa ter do lado dele ou, ah, eu tenho que ter porque a vigilância passou e me cobrou isso. Entende? É diferente essa relação quando você é uma profissional que mostra para o seu cliente para que você veja, qual resultado que você pode trazer, como você pode ajudá-lo. O seu cliente tem que te procurar quando ele tem problemas e não te dispensar quando ele tem problemas. Então, analise como você está se posicionando perante o seu cliente para que você realmente seja a consultora que ele procura, que ele precisa quando ele passa por qualquer desafio. Tá? Deixa eu ver aqui. O manual de boas práticas exigido pela vigilância? Sim, é exigido pela RDC 216 de 2004, tá? E todo o serviço de alimentação tem que ter, tá bom? As indústrias também, só que seguindo outras legislações. A RDC 216 é só para serviço de alimentação mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Que eu possa ajudar vocês? Comentem aqui. Nesses nossos encontros, né, ao meio dia, o meu objetivo é trazer para vocês conhecimento, informação. Esse é o momento da gente se encontrar para você se atualizar, aprimorar seus conhecimentos, tirar suas dúvidas comigo. Então, aproveite sempre que eu estiver ao vivo para a gente conversar. E caso você precise, né, tirar alguma dúvida comigo fora do ao vivo, tem minha caixinha de perguntas, tem o meu direct. Fica à vontade para falar comigo, tá? Vai ter curso de consultoria de alimentos esse semestre? A gente já abriu as inscrições em janeiro, tá, Marcia? Agora, entre em contato comigo no direct, que a minha equipe te passa as informações sobre a próxima turma, tá? Mas fiquem de olho aqui no meu Instagram para vocês ficarem atentos às datas de abertura dos nossos cursos. Para vocês não perderem a oportunidade de fazer parte das turmas que estão abertas. Tá bom? Então, me chama aqui, tá, Marcia? No direct que a gente passa as informações para você. Tá bom? Gente, um bom dia para vocês, bom almoço, bom trabalho. Que Deus abençoe você aí nas suas consultorias. E a gente se encontra amanhã em mais ou menos de consultoria. E aí E aí Obrigado.